Bota casaco, tira casaco. Essa é a rotina dos conquistenses. É realmente uma batalha acompanhar as mudanças de temperatura durante o dia. De acordo com o professor Rosalvi, isso não estava previsto para essa época do ano. O que está acontecendo em conquista e que também ocorre em uma parte do Brasil, essa instabilidade da temperatura e a questão da grande variação aqui em conquista de dia, que estão, por exemplo, começo do dia e final do dia, temperatura bem baixa. E na parte de meio-dia, temperatura elevada. Isso é mais um efeito, o produto dá uma grande massa de ar seco que está no interior do Brasil e que está contribuindo para que haja esse desequilíbrio de temperatura, desequilíbrio térmico e as medições começam a registrar essas grandes variações. Essas características podem ser o prenúncio de um elninho, um fenômeno causado pelo aquecimento das águas do Pacífico e pela redução dos ventos alíseos na região equatorial. Ele é capaz de afetar o clima de diversos lugares do planeta. Geralmente, os eventos extremos, como a gente chama, que são justamente chuva em excesso em determinado lugar e a carência em determinados lugares, tipo semiárido. Então, o efeito chega a ser quase devastador, principalmente para as atividades que são vinculadas ao clima, tipo a agricultura. Os elninhos não costumam ocorrer em anos seguidos, mas os efeitos podem ser sentidos por um período considerável. A última vez que teve uma quantidade de chuva bem efetiva foi há uns seis ou sete anos atrás. De seis anos até agora, as médias de temperatura e de chuva, de quantidade de chuva, assim anuais, ela está abaixo da média. Então, essa queda da precipitação, ela está causando vários problemas que afetam não só as atividades agrícolas ou que têm vinculação com o campo, mas na própria cidade, tipo, por exemplo, redução do nível dos reservatórios, das chuvas que vão para os rios. Então, a qualidade e quantidade da água que nós consumimos começa a ter essa resposta em função desse desequilíbrio. E lembrando que aqui em Conquista, a gente quase entrou num sistema parecido lá com o que acontece no Sudeste e nossos reservatórios continuam com a baixa quantidade de água. Então, isso é preocupante, porque tudo indica que essa situação vai se perdurar. Os cientistas utilizam diversos instrumentos para tentar prever os sinais do El Ninho. Mas nem sempre conseguem calcular a intensidade, duração, as áreas afetadas ou se ele vai realmente se concretizar. Então, resta torcer para que essas temperaturas extremas não sejam sintomas desse fenômeno. E aí E aí E aí